A semana começou com sol no estado e calor no período da tarde. Segundo o IMET, Campo Bom, no Vale dos Sinos, registrou máxima de 34 graus e 3 décimos. Será que as temperaturas seguem altas? Vamos à previsão do tempo. Vem por aí mais um dia abafado no Rio Grande do Sul. O ar úmido e quente garante condição para a instabilidade pelo estado. Mas nada de temporal. São chuvas provocadas pelo calor, passageiras e muito localizadas. As máximas podem chegar aos 35 graus em cidades do oeste. Na capital gaúcha, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 32 graus à tarde. A chuva atinge pontos isolados do litoral sul. Em Rio Grande, a mínima é de 21. Pode chover também na Serra Gaúcha. Faz 16 graus pela manhã em Caxias do Sul. Na região central, sol e também pancadas. Máxima de 31 em Cachoeira do Sul. E a fronteira oeste terá uma tarde quente. Faz 34 graus em Itaqui. Em no máximo 15 dias vai ser inaugurada no mercado público uma instalação provisória dos restaurantes do andar superior do prédio. Os estabelecimentos estão fechados desde o incêndio que aconteceu em julho. Esta tarde também foi anunciada a liberação de verbas para a recuperação do mercado. Na capital agitada, o antigo é necessário, como o mercado público. Os porto-alegrenses receberam a boa notícia. A destinação de 19 milhões de reais de recursos federais para sua reconstrução. Tem que liberar recurso para a reforma do mercado. Tem que aprontar logo o mercado. O incêndio ocorrido em julho castigou o mercado. Restaurantes e docerias do andar de cima fecharam. Sete estabelecimentos comerciais que funcionavam no andar superior do mercado e que foram consumidos pelo incêndio vão poder funcionar provisoriamente aqui no andar térreo. Esse grupo de permissionários vai dividir a conta da obra de 120 mil reais. Quatro meses sem fazer nada está sendo uma dificuldade muito grande para nós. Então, a gente precisa aqui ter o trabalho. A gente está com confiança, com fé, que as coisas tudo vão dar certo. O andar superior só agora poderá ser reconstruído, com recursos do PAC Cidades Históricas. Serão 6 milhões e 500 mil reais nessa primeira fase. Isto é a nossa prioridade 1, recuperar o que queimou para voltar a funcionar. Enquanto isso, se desenvolvem os projetos de atualização de todos os outros sistemas que não incendiaram, mas que precisam de renovação. O mercado é sempre um mercado para um porto-alegrense. E eu estou muito contente que ele está voltando ao que é. Cheio de vida, de colorido, de cheiros, de sabores. Tomar conta da rua e dos espaços públicos através da arte do encontro. Esse é um dos objetivos dos moradores do bairro Floresta, na capital. Eles promovem brechó, feira de hortifruti, grangeiros e atividades culturais. Nesse final de semana, o local foi palco para celebrar o Dia Internacional da Palavra. Quatro escritores gaúchos nas janelas de uma casa, patrimônio tombado no bairro Floresta. Mas o que eles fazem ali? Recitam poesias. É isso mesmo, um sarau na janela. A harmonia dos textos inspirou quem assistia. A plateia está inquieta, chame o poeta. E com nossa reta, chame o poeta. Estou achando muito interessante, principalmente porque é uma intervenção urbana que a gente se apropria da rua. Estou achando ótimo. Acho que para o bairro, que a gente sabe que ele é um bairro que tem certos problemas noturnos. A revitalização do bairro Floresta está maravilhoso. O evento fez parte da mobilização mundial proposta pelo Museu da Palavra na Espanha, que quer encaminhar à ONU um pedido para que o dia 23 de novembro passe a ser o Dia Internacional da Palavra. Convidou várias pessoas pelo mundo que têm alguma relação com o Museu da Palavra para fazerem nas suas cidades algum evento para marcar o Dia Internacional da Palavra. E aí eu criei o Sarau da Janela e convidei o Mário Pirata, o Alexandre Brito e o Dila Camargo para a gente falar os nossos poemas a partir das quatro janelas da minha casa. A ideia é valorizar a palavra como um instrumento para a paz, para combater a violência e para o entendimento entre indivíduos e entre nações. Para o escritor Alexandre Brito, este é o papel social de quem vive das palavras. Participar desse reflorestamento do bairro, da cidade, com a palavra, é uma alegria e é o meu papel social. O evento faz parte das ações realizadas pela Associação Refloresta, que foi organizada para revitalizar o bairro. A gente mapeou o bairro e viu que a gente tem muitos antiquários, tem lojas de brechós, tem artesãos, e a gente usou todo esse pessoal e se fez essa feira que acontece todos os sábados. É uma ação. A segunda ação também, uma feira de hotfruits grangeiros à noite, uma parceria com a Associação dos Feirantes, com a Prefeitura Municipal. Todo mundo venha com as suas roupas, todo mundo tem as suas tralhas em casa, traga tudo isso e expor assim, no céu aberto, todo mundo toma chimarrão, todo mundo é amigo. E é assim que a gente comercializa. Na verdade, não existem comerciantes, comerciantes mesmo estabelecidos. São todas as pessoas que têm suas coisas nos armários e vêm vender. Um clássico da literatura infantil virou curta-metragem em uma escola de Novo Hamburgo. Mas não é só isso não. A história foi adaptada para promover inclusão. Os alunos do ensino fundamental da escola municipal Helena Canho Sampaio foram os roteiristas, cineastas e atores. Assim, eles tornaram os diferentes iguais. O primeiro passo para a construção do curta-metragem foi a leitura de livros. Um deles, Alice no País da Inclusão, de Cristiano Refosco. Era uma vez uma linda menina, chamada Alice, que era muito amada pelos seus pais. Na sequência, os alunos desenharam as cenas do curta e escreveram um roteiro com a ajuda da professora Clarissa e de Tainá, de 12 anos. Sempre é bom trabalhar com isso, sobre a inclusão, sobre as pessoas que são diferentes das outras. Foi um desafio muito grande, porque a nossa turma não tem inclusão. Então, a gente começou a fazer leitura de livros, analisar alguns filmes, conversar um pouco sobre novela, sobre a vivência que eles tinham com as deficiências. E a partir disso, a gente foi montando o nosso filme. Gisele, no País da Inclusão, foi elaborado seguindo os princípios de acessibilidade para deficientes auditivos, com a linguagem dos sinais e visuais por meio da audiodescrição. Está ajudando todo mundo, igual que eu não conheço, igual que eu conheço. É bastante importante para todo mundo, assim como aceitar todas as pessoas como amigos. O curta-metragem, de pouco mais de cinco minutos, ficou pronto em três meses e envolveu 17 alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Teve a própria questão do desenvolvimento deles pessoal mesmo, de conseguir respeitar mais o outro, de conseguir entender melhor o colega, de conseguir perceber que a outra criança tem algumas dificuldades. E eles mesmos, a partir de então, eles se ajudam mais. O filme foi um dos selecionados para exibição na segunda amostra experimental de curtas-metragens, Inclusão e Diversidade de Novo Hamburgo e recebeu até troféu. Nós encerramos por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.